Olá gente, essa semana em Brasília eles colocaram em votação esse projeto que é o desmonte da CLT, da Consolidação da Legislação Trabalhista. Vocês lembram que a gente deu entrada no mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a votação não acontecesse em regime de urgência, porque eles perderam a primeira urgência e no método Cunha Rodrigo Maia colocou para votar de novo. Só que infelizmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, desconheceu o nosso mandato de segurança, não reconheceu, dizendo que essa é uma questão interna corpus. Ora, se a gente tem um direito que está sendo flagrantemente desrespeitado, você tem que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso infelizmente não aconteceu, não houve uma decisão de mérito do Supremo nesse sentido do ministro relator Celso de Mello. E aí eles colocaram a matéria em votação numa canetada. Mais de 100 direitos dos trabalhadores retirados, jogando a CLT na lata do lixo quando o negociado prevalece sobre o legislado, ou seja, o acordo entre patrão e empregado, entre empresário e trabalhador vai prevalecer sobre a lei. Isso é jogar a lei na lata do lixo. E eles conseguiram aprovar essa matéria aqui no plenário da Câmara dos Deputados. A gente está fazendo essa gravação na quinta-feira. Eu saí aqui do plenário para conversar com vocês. Está indo ao ar na sexta-feira à noite. Mas já senti aqui no plenário como que os deputados que votaram a favor dessa barbaridade foram cobrados nas suas bases. Eles estão se justificando, pedindo desculpas, dizendo que estão sendo pressionados nas redes sociais. E essa pressão só tem que aumentar. Eu tenho certeza que hoje, você está vendo aqui esse vídeo nosso na sexta-feira, a greve geral no Brasil foi um sucesso. Porque a gente já sentia na mobilização que as pessoas não aceitariam passivamente esse tipo de votação que numa canetada retiram seus direitos. Essa semana eles votaram aqui também, o governo de Temer, a continuidade do processo de renegociação da dívida dos Estados. E quando colocaram para votar aquilo que era a ampliação da contribuição previdenciária dos servidores para 14%, eles perderam, não tiveram votos suficientes. E mesmo aprovando esse desmonte da CLT ontem, eles não tiveram os 308 votos que são necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Vamos continuar a mobilização. Eu sei que é difícil dizer isso num momento que é de retirada de direitos. Mas a gente não tem alternativa a não ser lutar para reverter essa decisão. Ainda passa pelo Senado Federal e quanto mais ampla a mobilização, mais força a gente vai ter para reverter essa matéria no Senado. A gente vai continuar aqui lutando, trabalhando junto com vocês para que esse pacote de maldade seja revertido. Um grande abraço.